Supremo, né? Tribunal Federal que decidiu, cara, se pode ou não cobrar taxa, viu? Pra ter a segurança pública em eventos particulares. Quem vai conversar com a gente, bater esse papo e explicar tudinho, é o Manuel de Oliveira. É com você, irmão. É uma decisão que foi tomada de forma unânime pelo STF. E isso impede, então, a cobrança de tributos quando Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros ou DETRAN precisarem garantir a segurança de um certo evento. Mesmo que esse evento seja com fins lucrativos e promocionais. Essa taxa era cobrada antes do evento ser realizado. E se não fosse paga, ele não poderia acontecer. O valor dessa taxa era calculado conforme o local onde o evento seria realizado e também pela capacidade de público e pelo número de policiais e equipamentos necessários. De acordo com o ministro Nunes Marques, o serviço de segurança pública é universal, prestado a toda a coletividade, mesmo quando o Estado precisa fornecer condições a certo grupo. Além disso, de acordo com o magistrado, a segurança pública deve ser remunerada por meio de impostos e não através de taxas. Cara, era isso que eu ia comentar, né? A gente já paga aí, né? Imposto pra caramba, né, gente? Todo mundo que tá na festa ali paga imposto pra caramba. O dono da festa ali, que tem todas essas pessoas, paga imposto pra caramba. Tanto é que foi unânime, né? Parabéns aí. Parabéns é isso mesmo. Não dá pra cobrar, né? Mais um pouquinho da gente, né? Parabéns é isso mesmo.